A oração de hoje, dia 28 de dezembro de 2019, tem por base as palavras do Salmo 119, versículo 45, que diz Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Senhor Deus, Pai de graça e misericórdia, ajude-nos, ó Pai, assim como o salmista, a andar em verdadeira liberdade. Livra-nos de todas as amarras que teimam em nos travar, em impedir a nossa caminhada e nos distanciar da nossa conquista. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a nos livrar de todos os obstáculos, de tudo aquilo que tenta nos parar, para que assim nós possamos avançar e conquistar. E assim nós possamos glorificar o nome santo de Jesus, através das nossas conquistas. Ó Deus, nós pedimos a Tua bênção para o dia de hoje, e já Te agradecemos, porque sabemos da Tua bondade. Muito obrigado, Deus bendito. Amém.